Tudo bom pessoal? Aqui é o Yang Lu do grupo Alpha Games. Pessoal, eu vou explicar para vocês a importância de vocês saberem para quem vocês estão mandando o videogame de vocês. Bom, vamos lá. Primeiro eu vou mandar aqui um salve para o meu amigo José Adriano dos Santos, lá de Caruaru. Ele que é o dono desse videogame, galera. O José Adriano mandou esse videogame para mim e me contou o seguinte. Que esse videogame já foi na mão de dois técnicos e ninguém consertou esse videogame. E o mais agravante e triste é que esse videogame foi o pai do Adriano que deu para ele. E infelizmente, hoje o pai do nosso amigo Adriano não está mais entre nós. E eu me senti na extrema necessidade e obrigação de consertar esse videogame. Lembre-se, passou na mão de dois técnicos. Não teve jeito. Esse videogame foi o pai do nosso amigo que deu para ele. Então, eu fiz aqui o meu melhor. E é o que eu sempre falo, galera. Os outros perguntam. Você conserta qualquer videogame? Conserto. Todo videogame tem conserto? Eu vou falar. Depende. Se os dois técnicos que mexeram nesse videogame tivessem complicado mais a situação, eu já não pegaria esse videogame para consertar e não pego o videogame que é mexido. Quando o inscrito me fala que era de valor sentimental, que foi o pai que deu, ou a mãe, que ele tem um grande valor pelo videogame, eu não olho nem o lado do fato de ganhar dinheiro. Eu olho pelo fato de poder ajudar esse inscrito a ter uma lembrança daquele equipamento que o ente querido deu para ele. É claro que, é o que eu sempre falo, videogame fica cara para consertar? Se não for de valor sentimental, não conserte. Mas se for de valor sentimental, não tem preço. Então, aqui está o videogame. Eu consertei o videogame do nosso amigo Adriano. E agora, quero mandar um salve também. Galera, olha o nome do meu amigo. Vou mandar um salve para o Gambá Perfumado. Lá no interior de Goiânia. Gambá Perfumado. Tomo junto, cara. Galera, é cada nome legal, cara. Eu tenho aqui também o Sandro Barriga Verde. Esse dia os outros me perguntaram se ele é parente do Duende Verde. Beleza, Sandro Barriga Verde? Tomo junto. Gambá Perfumado. Você é o cara. Tomo junto, meu amigo. Bom, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês agora que realmente eu consertei esse videogame. Vou ligar ele. Espera aí. Deixa eu ligar. Liguei. E olha lá. Funcionando perfeitamente. Olha que coisa linda. Deixa eu desligar aqui. E o problema aqui, vou mostrar para vocês. Além de ter consertado, eu dei um brinde aqui para o meu amigo. Olha só. O que é isso aqui, galera? Bom, esse esqueminha aqui está lá no meu Facebook. Vou deixar o link aqui do Facebook para vocês. Essa aqui é a plaquinha amplificadora de áudio. O que ela faz aqui nesse Super Nintendo? Ela aumenta mais ainda o som do Super Nintendo. A plaquinha que está lá no meu Facebook, que eu confeccionei, ela é para videogame mono. Mas lembrando. Olha só. Esse aqui eu fiz para videogame estéreo. O esquema que está lá, basta vocês duplicarem ele em uma placa. Olha só. Eu coloquei em uma placa só. Então vocês conseguem fazer ele estéreo. O esquema que eu deixei lá. Então eu coloquei aqui. Instalei para ele. O áudio do Super Nintendo fica até mais alto. Troquei os capacitores já pelos capacitores novos, que são esses aí. Troquei também os capacitores. Todos os capacitores. Capacitores já o cerâmico. Pode ver ali. Todos os capacitores trocados. E qual era o defeito nesse Super Nintendo? Bom. A PPU 1 estava queimada. Pode ver que ela está até com marca aqui. Ainda não limpei. Vou limpar ainda. E galera, uma coisa que eu quero falar com vocês. Está ficando difícil conseguir componente para os videogames, tá? Eu tinha uma grande remessa aqui de placas. Por isso que eu tenho ainda alguns componentes para consertar os videogames. Mas o meu estoque de sucatas está acabando. Eu vou até correr atrás agora. Para ver se eu consigo mais. Se a gente não conseguir um estoque de sucatas, pessoal. Vai ficar difícil consertar os videogames, tá? E a única gambiarra que o recap... Que o recapelo é... Que os dois Tecnoclá fez. Não sei qual dos dois que foram. Que foi e que fez. Olha só o que ele colocou aqui, ó. Isso aqui estava no lugar do fusível. Eu coloquei um fusível agora correto, ó. 1,5 amperes. E olha só. O que que colocaram aqui, ó. Bom, vou colocar de lado ali. Presentei o meu amigo com a placa amplificadora de áudio. Aumentei aqui o som dos dois canais do Super Nintendo. Super Nintendo consertado. Sem problemas nenhum. Eu vou fazer a limpeza geral aqui agora. Mas o videogame já está pronto. Já mostrei para o meu amigo José Adriano. Que o videogame deu certo. Fiz o Super Recap no videogame. E aí está o videogame, ó. Completamente funcionando, pessoal. Tá vendo, ó. Fusível. Colocado ali de forma correta. E agora eu vou montar o videogame. E foi só para mostrar para vocês aí, ó. As duas coisas. Que é a plaquinha amplificadora de áudio. E falar com vocês. Para vocês tomarem cuidado. Para quem vocês enviam o videogame de vocês. Esse aqui. Se ele não tivesse falado comigo que era de valor sentimental. Eu já nem ia consertar o videogame. Que passou na mão de dois técnicos. Eu agora quando alguém me liga. Me procurando meu serviço. Eu pergunto. O videogame foi na mão de alguém? Foi. Falei. Ah, então eu não posso mais pegar. Eu só pego o videogame aqui se for de valor sentimental. Igual esse aqui. Ou o videogame que passou na mão do rei do Recap. E do engenheiro do YouTube. Fato. Que aí eu quero corrigir as cagadas. Que os dois fazem. Beleza, pessoal? Bom. Quero desejar a vocês um bom final de semana. Hoje é sexta-feira. Dia 24 do 11. Quero desejar a vocês um bom final de semana. Se divirtam com a família. Um conselho para vocês pais aí. Igual eu na minha idade. Treine em alguma luta. Alguma arte marcial. Faz algum exercício. Para vocês conseguirem proteger a sua família. Um homem que não protege a família. Para mim não é homem. Beleza, pessoal? Força e honra. Tamo junto. Um abraço a todos. E... Fui.